Acredito nisso, vai embora também Olha, eu nem ligo pra você também, isso vai embora Ai meu Deus, calma minha filha, calma Vai, vai dar tudo certo Ai, para de chorar Ai, pior que eu não tenho condições de cuidar dela Eu não sei o que eu vou fazer Ai, não, nem volta aqui, nem volta aqui Você não quer ir lá com a sua outra mulher? Então vai lá, vai Ai, eu não quero nem mais ver ele Pequena, agora eu vou ter que arrumar um emprego Porque antes era o papai que sustentava a gente, né? Mas agora eu vou arrumar um emprego, vai ser tudo melhor Por favor, alguém me ajuda Ai, eu preciso de um emprego A minha filha, ela precisa tomar leite Ai, ela é muito nova, eu preciso cuidar dela E eu não tenho nenhum emprego Ai, ninguém tá querendo me ajudar Hoje o pior, eu não achei nenhum emprego E eu já fui em quase todos, ou em todos os empregos aqui de Brookhaven E ninguém tá me querendo como funcionária Ai, minha filha Eu não consegui nada Ai, infelizmente Mas calma, e aquela mulher? Eu posso te vender pra ela Moça, moça! Eu? Moça, é você É, olha Você quer comprar minha filha? Eu não tenho muitas condições de cuidar dela E eu quero que ela tenha um futuro bom Calma, você quer vender sua filha? Que horror! Nada disso É que, na verdade Eu só preciso que a minha filha tenha um futuro bom Porque eu não tenho condições de cuidar dela E eu não quero que ela viva na pobreza Acaba nem conseguindo comer direito Que nem eu Eu quero que ela viva uma vida boa Ai, eu não sei, sabe? Eu sou muito nova Pra mim poder cuidar dela Mas Eu tenho bastante condições Dá pra me cuidar dela Ai, tá bom Eu compro ela, pode ser? Sério? Você compraria ela? Sim Toma aqui o dinheiro Obrigada Toma aqui minha filha Ai, muito obrigada, viu moça? De nada Mas eu tenho aqui Olha, cuida bem da minha filha Pode deixar Até que ela é linda Ela é uma princesa Eu vou chamar ela de Mila Mila é o nome perfeito Nossa mãe, sinceramente Essas roupas Essas compras que a gente fez Foi a melhor do ano Verdade, filha As roupas estão perfeitas Sim, mãe Mas é claro, né Que você me ajudou a escolher Então por isso que as roupas são perfeitas Não, mas o que você escolheu Tá perfeito também Hum, é Isso é verdade Eu tenho algumas roupinhas Que eu escolho bem Algumas não Mas eu vou arrumar Minhas coisinhas no quarto Tá bom, mãe? Tá filha, vai lá Ai, deixa eu arrumar minhas coisinhas Ai, eu tô tão feliz Porque assim, né Meu aniversário tá chegando Então aí minha mãe já tá, né Comprando umas coisinhas pra mim Que eu tô pedindo Apesar que vai demorar ainda um pouquinho Daqui a alguns dias Não, né Daqui a alguns meses Mas Eu gosto de ser apressada Confesso Confesso que ainda faltam Alguns mesinhos Mas eu gosto de ser apressada Eu gosto de Adiantar os dias E as horas E os meses Porque eu tô tão ansiosa Aliás Agora eu já vou começar A ver as roupinhas Que eu fiz, né E montar meus looks Vai ficar tudo maravilhoso Tudo lindo Tudo incrível Mas Isso Eu vou deixar pra depois Porque agora Eu vou comer o cookies, né Que a cozinhera fez Mãe Eu vou comer o cookies Que a cozinhera fez Você vai querer? Não, filha Eu não vou querer não Obrigada Tá bom, mãe Então se você não quer Ok Ai, que bom Eu vou comer sozinha Nossa Esses daqui São dos gigantes Nossa É uma maravilha Hum Que delícia Nossa Eu amo demais Que perfeição Sinceramente É muito bom Isso daqui Hum Perfeição Perfeição Aliás Eu vou pedir pra cozinheira Fazer mais uns três Depois, né Que agora eu não sei Nem onde que ela tá Acho que ela saiu Pra comprar mais coisas No mercado Pra fazer o almoço Hum Aliás Eu tô ansiosa Pra almoço Ai, mãe Essa pipoca tá uma maravilha Agora vamos assistir o filme Tá bom, filha Vamos assistir o filme Porque eu preciso ir logo assistir Esse filme é muito legal Ai, é incrível Eu tô ansiosa Filha Filha Ai, que mãe Acordo, filha O filme acabou Acabou o filme Deixa eu dormir Filha, você não quer dormir Na sua caminha Confortável Ai, eu quero Então vamos Você não quer ficar aqui? Ai, tá bom, mãe Não tem nenhuma cobertinha Bora Ai, eu não vi o final do filme Hum, depois você vai lá assistir Uhum Mãe, vai lá Desliga a luz Vai lá, vai lá Tá bom, mãe Boa noite Boa noite Dorme bem Ai, que sono Nossa Ai, eu amo Assistir o filme com a minha mãe Eu amo comprar as coisinhas com ela É tão bom Tão legal Eu amo a minha mãe É incrível E o filme também é maravilhoso Eu amo passar o tempo com ela É muito bom Ai, eu quero Eu vou dormir Filha, 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 filha Ai, mãe Escolha, escola Bora, bora Ai, verdade, né Eu tô atrasada Ai, mãe Você ficou assistindo o filme e nem foi A gente vai vai arrumando, filha Tá bom, mãe Ai, meu Deus Eu me atrasei Me amar correndo Ai, meu Deus Eu preciso correr Eu não posso demorar Tchau, minha filha Tá bom, mãe Tchau Ai, meu Deus Aqui nem tá ligado Ai, eu acho que hoje A cozinheira é dia Que ela não vem Ai, meu Deus Será que eu vou com o motorista? Ai, não vou não É só ir rapidinho Eu vou tomando esse suco aqui mesmo, né E vou rápido Vou correr Vou voar Porque assim Tá, eu moro bem perto da escola Mas eu gosto de ir com o motorista Mas tudo bem Vamos Ai, meu Deus Eu preciso ser muito rápida Posso me atrasar Se eu me atrasar Eu tô ferrada Nossa Preciso ser muito, muito, muito rápida É Pelo menos que ela mora aqui Tende Era pra mim ter vindo Por outro lado, né Que assim Se eu tivesse vindo desse lado aqui Eu ia ser mais fácil Que aquele lado Aquele lado é muito demorado Finalmente cheguei na escola Eu tô arrependida De não ter vindo com o motorista Mas tudo bem Também é bom andar um pouquinho, né Exercitar a perna Ainda bem que cheguei Cheguei faltando cinco minutos Pra começar a aula Pior que essa professora Ela não gosta que falta um minuto Não gosta que chega Atrasada nem um minuto Basicamente Deixa eu ver É isso aí mesmo É matemática Bora lá Matemática Não tem nem ninguém na sala E olha que eu vim correndo Mas é bom que aí Eu vou estudando um pouquinho Antes de começar a aula Revisando um pouco, né Nossa, olha Ainda bem que acabou a aula Ai, agora eu tô até mais de boa Ei, ei, ei Menina, menina Oi Vem cá É você que mora aí? Naquela casa? Sim, eu que moro ali Por quê? É, a sua mãe falou Como você nasceu Você sabe como você nasceu Sim Sua mãe contou a história Como é certinho E como você veio Para nessa casa? É, sim Ela falou que eu nasci No hospital normal E ela comprou essa casa Porque era bem maior Para a gente É isso Por que a pergunta? Essa não é a verdadeira história Calma É, eu não tô entendendo Como assim Não é a verdadeira história? Nossa, eu acabei de te conhecer Você tá perguntando Sobre a minha vida Eu não sei nem quem é você E você tá falando que Essa não é a verdadeira história? Então deixa eu te falar É porque você era muito pequena É meio óbvio que você não vai lembrar de mim Né, meu anjo? Lembrar de você? É, sim Eu posso te contar? Tá Posso? Então olha Eu sei como aconteceu Certinho Eu vi Eu vi Com os meus próprios olhos O que aconteceu É, moça Você pode ir direto Ao ponto que você tá me deixando Um pouco nervosa Eu não tô entendendo Então Vamos lá O seu nome é Mila, né? Sim Mila Certíssimo Então Mila Quando você era bem Bebezinha Reci na cira Pequenininha Na bebezinha de colho Você Você tá vendo, né? Que ó Sua mãe ela tem cabelo Castanho, né? Você tem loiro Sim Isso já dá pra você Já entender que Você não é da família dela Não Porque ela pinta Ela não pinta o cabelo Isso Nada a ver Que ela pinta Então A sua mãe Ela não tinha muitas condições Ela era pobre Eu ficava com dó também, né? E ela viu Aquela moça passando Que a sua mãe Mais ou menos, né? Mãe de mentira Sua mãe de verdadeira Viu? Aquela moça rica Mãe adotiva Você tá querendo dizer? Pera Pera que você vai ver Sua mãe rica passou Aí ela falou Mostra, mostra, mostra Eu preciso que você Acorde da minha filha Aí Aí ela não tava querendo Mas ela aceitou, entendeu? Porque Ela não tinha muito O que fazer Porque Ela deu Pra ela Porque ela não tinha Muitas condições Entendeu? Ela não tinha o que comer Não tinha O que vestir Não tinha nem trabalho Calma, calma moça Você tá querendo dizer Que eu fui adotada? Sim, por outra Mas não é fernata, né? O quê? Isso é verdade, moça? Você tem certeza? Tem certeza sim Por que que eu vou tá mentindo? Mãe, você vê pelo caminho Eu nem te conheço Dá pra você Não precisa me conhecer Então como você sabe De tudo isso? Acabei de falar Eu vi com os meus olhos, querida Eu vi com os meus olhos A minha mãe verdadeira Me vendendo pra Sim, porque ela não tinha condições Entendeu? Meu Deus E olha, dá pra você ver Porque seu cabelo é loiro E o dela é castanho Eu não acredito, moça Isso é verdade mesmo? Mas você me ajuda A encontrar a minha mãe Assim, a minha mãe verdadeira? É sim Sim, eu tô te falando Claro Eu ajudo a encontrar a sua mãe Ai, então tá bom Vamos lá Porque eu preciso conversar Com a minha mãe adotiva É, sim Vamos lá Ai, eu não acredito Que ela fez isso Mãe Mãe Oi, filha Oi, mãe Cadê você? Mãe Eu sou adotada? Eu? O quê? Sim, mãe Vai, fala logo a verdade Eu sou adotada, né? Quem te falou isso? A mulher Ela viu tudo Ela disse que conhece A minha mãe verdadeira E que Ela Me deixou com você Porque ela não tinha condições Mãe, isso é verdade? Ai, filha Vou te falar a verdade Isso é mesmo Entendeu? Eu não queria entrar nesse assunto Pra não deixar você mal Queria que a gente fosse uma família bela A gente é Mas eu não queria entrar Mas eu vou te falar Então, filha Você é sim adotada Ela passou pra mim Você Porque ela não tinha muitas condições Ela não tinha o que fazer Ela tava tentando encontrar o trabalho Ela não tinha nem o que comer Então ela precisava E eu fiquei com o dó De você, entendeu? Ai, que adito Mas se você quiser Que eu ajude você A procurar sua mãe verdadeira Eu te ajudo, tá? Ok Mas era pra você ter me falado isso antes, né? Então, filha Mas você sabe, né? Que todas As mães se preocupam Que o seu filho Tem medo de ficar triste Então A gente nem Tenta entrar no assunto Pra, né? Entendi Mas você vai me ajudar A encontrar a minha mãe? Sim, com certeza Então tá bom Tem uma moça Que ela também sabe Onde essa moça Essa minha mãe, né? A verdadeira Tá, então Ela vai poder ajudar a gente Ai, que bom Assim ficar um pouquinho Mais fácil Procurar mais rápido É verdade Moça É aqui A casa dela? Aham Ai, meu Deus Tá, vamos lá, gente Como é o nome dela? O nome dela É Claudinha Ai, meu Deus Mãe, você Claudinha Você me adotou E não sabe o nome dela, mãe Ai, filha Ela só passou e deu Verdade, né? Deixa eu tocar aqui Claudinha Querida Vem cá Cadê ela, hein? Será que ela tá Oi Quem é você? Oi, querida Então Você lembra Quando você Deu O Seu Bebê Pra Essa moça Famosa Essa moça Bonita Famosa não, né? Então É essa daí, ó De cabelo loiro Filha Mãe Nossa Eu não acredito Ai, meu Deus Filha, olha Você deve estar pensando Em várias coisas Que eu te abandonei Que eu não queria você Mas eu só não tinha condição Não, mãe Eu não tinha dinheiro Pra cuidar de você E eu queria que você Tivesse um futuro bom E eu acho que eu fiz A escolha certa É Não, mãe Eu entendo você A gente entende É Eu entendo mesmo De verdade Eu peguei o bebê Porque Você não tinha Muitas condições Entendeu? Sim E foi certo Que você fez É pior do que Deixar eu Abandonada Em lixo Em qualquer lugar Porque tem gente Que deixa, né? E a criança Pode morrer Eu sei lá Pelo menos Você deu pra alguém Mas peraí Eu já volto É rapidinho Tá bom Ai, meu Deus Nossa, mãe É tão bom Reconhecer você Você pareceu tão legal Você cresceu muito Minha filha Nossa Como eu queria ter visto você crescer Não, tudo bem Infelizmente Não, mãe Tudo bem Eu entendo Pelo visto você conseguiu um emprego Consegui Consegui um Um emprego razoável O que é tudo isso? Mãe, o que é isso? Então Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Márcia Márcia Eu tava pensando que ela é a Claudinha, menina Claudinha? Como que eu te chamei? Ai, nem me lembro Mas desculpa Eu falei errado Meu Deus Não, é Márcia Ah, Márcia Ai, eu faço um tempo que eu não converso com você Você me conhece? Deixa pra lá Deixa pra lá Então É... Então É Márcia, né? Isso Então, Márcia Você não tem muitas condições Você tá trabalhando, não tá? Eu tô Então Rica É Olha, eu fico muito feliz em saber Principalmente porque eu vou poder passar tempo com a minha filha É a pessoa que eu não vi muito crescendo por conta do trabalho Márcia Márcia Márcia, eu vou sentir muito orgulho seu, tá bom, filha? Não, tudo bem, mãe Agora vocês vão poder se conhecer melhor Sim, vai ser bom demais Vai ser incrível Eu já tô feliz, hein? Pra gente passar as tardes Nós três Todo mundo juntas É Agora tchau Tchau, vai lá Obrigada De nada Se ver Vitor Ai, mães Nossa Que loucura chamar as duas de mães Não, tudo bem Sim Eu posso entrar? Claro, claro Pode ver tudo Licença Tá bom, licença Nossa mãe, essa casa até que é bonitinha Bonita demais Sim Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Então foi isso Um beijo Tchau Tchau Tchauzinho Tchau, gente Beijos Beijo